Bem-vindos a mais um Hora que Melhora, nosso tradicional encontro das 18 horas, segunda a sexta-feira, porque eu creio que quem ora, melhora, avança. Eu quero falar com você hoje que tem algumas questões mal resolvidas, e uma delas é, por que tudo dá certo com todo mundo, menos comigo? Por que a vida dos outros flui, menos a minha? Pode parecer um sentimento bobinho, de desabafo, mas ele revela muito sobre quem a gente é, e o que de fato está acontecendo e reinando dentro do nosso ser. Porque isso é um complexo de inferioridade. É entender que de alguma forma, alguma coisa aconteceu que me colocou abaixo dos demais. Eu estou mais atrasado. É como se as coisas não favorecessem a minha vida. Todos têm sorte, eu não. Todos alcançam, eu não. E a verdade é que enquanto eu alimento esse sentimento, a vida passa. E o que eu estou buscando de fato? Quem eu quero encontrar? Quando eu digo que a minha vida tem menos oportunidade do que as outras, eu estou querendo dizer o quê? Que o universo conspira contra mim? Que o mundo conspira contra mim? Que Deus, por alguma razão, se esqueceu de mim? Algumas coisas são como raposinhas. Entram no vinhedo de forma sorrateira, mas podem destruir toda uma vinha. A gente precisa tomar muito cuidado com alguns pensamentos que surgem remotamente na cabeça, distraindo a gente, mas que podem acusar muito a nossa incredulidade e a nossa total ausência de responsabilidade naquilo que temos. Deus nunca nos chamou para comparar nossa vida com a vida do outro. Deus, muito pelo contrário, diz, olha, você não deve se encantar com o sucesso dos ímpios, porque o sucesso dos ímpios é como a palha. Ele cresce e logo desaparece. É muito importante ter em mente o que a gente quer, o que a gente quer construir, o que a gente quer produzir. Porque enquanto nós encontrarmos atalhos, vielas, para tentar justificar a razão de sermos como somos, do porquê fazemos o que fazemos, a nossa vida sempre estará à mercê da nossa própria sorte. E isso é um grande desafio, um grande problema. Você tem que entender que enquanto você não parar para olhar para você, a sua vida nunca vai sair de onde está. Sim, você vai ver casas melhores do que as suas, carros melhores do que o seu, sim, casamentos aparentemente mais estruturados do que o seu, mas isso não significa que Deus não tem uma porção para você. Até porque sucesso, gente, é muito subjetivo. Felicidade não dá para se padronizar. O que torna um feliz não torna o outro. O que realiza um não realiza o outro. Nós somos seres complexos. É um amontoado de experiências, vivências, palavras que ouvimos e tudo isso junto corroborou para chegarmos até aqui. Deus não tem filhos preferidos. Deus não ama uns mais do que outros. Mas eu preciso ter na minha cabeça o que Deus espera de mim e o que eu preciso fazer. Eu preciso ter na minha mente aquilo que a presença de Deus espera da minha alma e eu preciso entregar isso ao Senhor. Eu quero de verdade que você abra a sua mente, porque é isso que colocam na gente. Está vendo? Seu primo já passou na faculdade. Está vendo? A sua prima já está casada. Está vendo? Aquele ali já conseguiu. E essa pressão por resultados nos faz olhar para nós como pessoas indignas, fracassadas, sem nenhum êxito. E muitas vezes essa pessoa pela qual todos estão dizendo, olha, ele é uma referência, ele é uma referência. Muitas vezes ela carrega dentro de si mesma, dentro de si mesma, tristezas e angústias tão profundas, tão profundas, que se você observasse com um pouco mais de cuidado, você perceberia que é um dos homens e mulheres mais infelizes que talvez você possa ter. As oportunidades, elas vêm quando você sai da janela e vai para o espelho. Quando você para de olhar para os outros e olha para si, todo milagre na Bíblia foi usado o que as pessoas tinham e não o que elas não tinham. Todo avivamento veio de pessoas que lá estavam do seu jeito e a partir delas a vida foi gerada. A minha oração é que Deus possa abraçar você, abraçar sua alma, abraçar seu espírito e trazer sobre você um novo coração. Uma nova fé, uma nova vida. Que Deus possa de uma forma muito especial tratar você, porque você é uma bênção. Você é uma bênção. Por favor, não duvide disso. Você é uma bênção e Deus tem planos para você. Pare com essa tortura. Pare com essa mania ridícula de tentar se comparar a outros. Você precisa crer no sobrenatural. Eu quero orar por você nesse instante. Quero orar para que a glória do Pai te envolva. Quero orar para que o Espírito de Deus te transforme e renove você. E trate você como alguém que realmente vai viver o sobrenatural e o impossível. Pai bendito, eu quero na Tua presença clamar o Teu nome. Nome que é sobretudo nome. Nome a quem confessamos poder, glória e autoridade. Ninguém é como o Senhor. A Tua presença, ela é a fonte da nossa vida. A Tua presença é a fonte do nosso coração. E eu sei que em Ti, meu Pai, nós podemos todas as coisas. Em Ti nós podemos alcançar o sobrenatural. Em Ti nós podemos viver milagres. E eu sei que eu estou me dirigindo nesta oração a pessoas que estão em frangalhos emocionais. Porque literalmente se perderam, Pai. Se perderam em suas convicções. Se perderam em suas alegrias. Se perderam em suas experiências contigo. Eu sei. Eu sei que o Senhor pode fazer infinitamente mais. O que pedimos e pensamos. Pelo poder que opera no Senhor. E eu peço, Pai, abra os olhos dessas pessoas. Abra os olhos espirituais para que elas enxerguem o Teu cuidado. O Teu zelo e o Teu amor ao ponto de entender que esse desespero e essa angústia não são necessários. Porque o Senhor faz nova todas as coisas. O Senhor opera milagres. O Senhor ressuscita mortos. O Senhor traz a existência e o que não existe. O Senhor cura feridas. E eu sei, Pai, que ligando a minha fé com a fé dos meus irmãos, o impossível vai acontecer. O sobrenatural vai acontecer. A Tua presença vai irradiar a alma, irradiar o espírito. E as cadeias caíram por terra, os grilhões. Pai, eu clamo por avivamento na vida deste meu irmão. Eu clamo por libertação. Eu clamo para que todas as cadeias sejam desfeitas, desbaratadas. Pelo poder que há no nome redentor de Jesus Cristo. O Deus da minha vida, o Deus da minha alma, o Deus a quem devoto a minha confiança. E sei que não erra, não falha. Senhor, toca na mente deste meu irmão. Toca na mente desta minha irmã. Encha com a Tua presença. Encha com o Teu poder. Renove as Suas forças, Pai. Traga um novo vigor. Traga uma nova experiência. Porque Tu és santo e o Teu reino é para sempre. Eu sei que o Senhor pode fazer milagres. Eu sei que o Senhor pode mudar esse cenário. Essa mente que tenta encontrar culpados. Quando na verdade eu deveria assumir a minha responsabilidade. E deixar o reino de Deus exalar. Pai querido, Pai bendito, Pai amado. Eu sei que não há outro. Não há outro além de Ti. Não há quem se compare a Ti. Tua é a glória. Teu é o poder. Tua é a manifestação. E não há outro a quem adoremos. Não há outro digno de ser adorado, Pai querido. O Senhor é poderoso. O Senhor é fiel. O Senhor é unânime. E a Tua presença nos embriaga a alma. A Tua presença nos enche o coração. É a Tua glória que nos faz nos levantar e crer no sobrenatural. Oh glória. O Senhor é santo. O Senhor é fiel. O Senhor é maravilhoso. E não há outro além de Ti, meu Pai. Eu quero abençoar essa pessoa. Que ela seja livre da tirania da comparação. Livre das cobranças. Livre dessa perspectiva demoníaca. De achar que existe um privilégio para alguns e para outros não. Senhor, nós sabemos que os campos estão brancos. E aqueles que desejarem fazer a colheita, assim o farão. Nós declaramos a Deus uma nova metanoia na vida desses meus irmãos. Uma mudança de pensamento, de linguagem. Uma mudança de sentido, Pai. Para que vivam o sobrenatural. Para que alcancem o impossível. Para que deleitem suas almas naquele que é fiel para fazer infinitamente mais. De tudo que pedimos e pensamos pelo poder que opera no Senhor. Tu é a glória, meu Pai. Teu é o poder. E Tu é a plena manifestação. Eu te dou graças. Porque eu sei que enquanto oramos aqui. Histórias estão sendo mudadas. Corações estão sendo restaurados. Pelo poder de Jesus Cristo. Amém. 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 E graças a Deus. Se inscreva no canal. Deixe o seu link. Manda para o máximo de pessoas. Domingo eu te espero na Lírio. Às 10 da manhã. E 18 horas. Se você nunca veio presencialmente na Casa Nova. É um bom dia para você se organizar. Venha. Que Deus te pega. Um beijo. Te amo. Tchau.